Salve Gal, não são um, nem dois, nem três, muito menos quatro, nem cinco vírgula seis vírgula sete vírgula oito vírgula nove vírgula dez, isso mesmo, não são onze, nem doze, nem treze, olha que coisa, catorze, também não são, não, isso mesmo, dezenove meses, Gal, Gal, tamo junto, viu?